bem vindos ao curso de excel avançado ok meu nome é carlos eu vou estar aqui dando algumas dicas para vocês sobre esse curso que muitas pessoas acham que é um complicado né por mexer com a parte avançada do excel mas ela acaba percebendo que é mais simples muitas vezes do que o curso básico que geralmente no curso básico você está tendo primeiro acesso às ferramentas do excel no avançado geralmente você só vai aperfeiçoá-las nessa primeira aula a gente vai estar vendo como utilizar um nome no excel para que isso serve e o foco de todos os vídeos vai ser não deixar automatizado na sua cabeça uma única forma de utilizar as ferramentas geralmente é para você ter digamos que a habilidade de receber um problema da sua empresa e dentre as opções que você conhece gerar uma solução tá certo então basicamente é isso vai ser dado opções para vocês possibilidades mais vocês vão ter que pegar um cenário do seu dia a dia que você pode estar pegando hoje ou futuramente e transformar em uma solução para sua empresa ok inicialmente vamos começar trabalhando com nomes aqui uma das partes mais básicas do excel avançado é o trabalho com nomes o que seria um nome para o excel galera o nome é basicamente uma referência que você faz a uma célula ou um intervalo que você queira identificar você pode selecionar um intervalo dentro do excel e dá um nome para que o intervalo é basicamente isso tá por exemplo aqui a identificação de cada célula é dada pela interseção da sua coluna e da sua linha tá certo se você der uma olhada na caixa de nome ele sempre vai dar para você a identificação daquele local que você está selecionando no caso dos nomes seria o que digamos que eu quero pegar esse intervalo e dá um identificador único para ele tá certo posso selecionar esse intervalo aqui e dá um nome aleatório você que decide existem três formas básicas de você nomear um intervalo certo a gente vai estar vendo cada uma delas claro você não pode ficar presa apenas em uma você vê algumas formas a que você mais se adaptar você escolhe utiliza aquilo ali para estar trabalhando no seu dia a dia então a primeira forma seria mais prática de você nomear um intervalo ou uma célula seria você clicar no local onde você quer ou selecionar no caso vou fazer através de seleções tá vou só colocar aqui bordas para identificar onde eu tô selecionando pronto eu vou estar trabalhando com intervalo que vai da célula a 1 até a célula a 8 tá primeira forma de nomear esse intervalo seria clicando na própria caixa de nome e digitar o nome que eu quero para aquele intervalo tá certo inicialmente eu vou botar apenas o nome de teste digitei teste na caixa de nome vou dar enter a partir de agora esse intervalo é conhecido dentro da pasta do excel como teste tá certo então se eu quiser realizar uma soma utilizando aquele intervalo eu vou colocar aqui a função soma e vou utilizar o nome que eu coloquei naquele intervalo que eu coloquei naquele intervalo o nome é teste coloquei só as duas primeiras letras aqui ele já traz a identificação no intervalo que eu criei tá lá testes ok dou enter e o que que mudou normalmente se eu tive se eu não tivesse nomeado esse intervalo aqui dentro teria a referência aquele local estaria escrito aqui dentro entre os parênteses a um dois pontos a 9 que seria a referência da célula a um até a célula a 8 desculpa não a 9 a 8 então é isso não vinha aquele intervalo se eu colocar qualquer valor dentro desse intervalo que eu criei ele vai estar realizando a soma normalmente tá certo beleza mas qual seria a real vantagem primeiro com o identificador dependendo do que eu tô trabalhando fica mais fácil entender o que que ele tá usando para fazer aquele cálculo tá certo e outro detalhe é que uma vez criado o nome você pode estar usando aquela referência em qualquer outra planilha caso você tenha deixado claro que deseja que ele fique sendo compartilhado dentro da sua pasta tá certo então se eu colocar aqui igual soma abrir um parênteses e tentar utilizar aquele intervalo ele vai estar disponível dentro da minha pasta inteira então tá aqui estou na plan 2 tá certa planilha 2 utilizando os resultados gerados pela planilha 1 ok então essa aí seria uma das vantagens essa foi uma das duas formas de nomear o intervalo certo a segunda forma de nomear o intervalo seria você clicando ou selecionando o intervalo que você deseja clicando com o botão direito em cima daquele local foi selecionado e vir na opção definir nome qual é a vantagem de você definir nome utilizando essa forma primeiro vou colocar aqui só o teste 2 tá certo galera detalhe quando você for nomear um intervalo é que você não pode separar as palavras tá certo você você for fazer uma separação você tem que usar um underline tá tá aqui teste 2 aqui no scope ele está perguntando basicamente em que local você quer deixar aquela informação disponível ele tá dizendo que esse intervalo vai ser disponibilizado para minha pasta de trabalho ou seja para toda e qualquer planilha que eu criar dentro desse trabalho ele vai estar podendo utilizar aqueles valores caso eu queira deixar isso isolado lado tá certo eu quero que esses valores possam ser usados apenas a plan 1 né na planilha 1 eu abro aqui as opções e digo para ele meu escopo eu tenho como deixar ele disponível para minha pasta de trabalho eu posso deixar aquele nome disponível apenas para plan 1 ou a plan 2 tá certo então tem essas opções aqui eu vou dizer que eu só quero utilizar aquele intervalo na plan 1 na minha planilha 1 aqui me dá a referência a qual ela se refere né tá lá ela é uma informação da minha planilha 1 que vai da célula b1 até a b8 vou dar ok pronto aqui vou colocar só um identificador aqui é a soma do meu teste 1 e aqui vai ser a soma no meu teste 2 só para deixar organizado aqui é o intervalo do meu teste 2 colocar aqui o preenchimento só para diferenciar um do outro tá pronto então vamos lá aqui eu vou fazer uma soma igual que eu fiz anteriormente igual soma só que agora usando o intervalo do teste 2 está aqui disponível teste 2 vou dar enter qualquer valor colocado dentro desse intervalo não precisa ser sequencial né posso colocar aqui ele separar os valores separados dentro do mesmo intervalo e o cálculo está sendo feito normalmente ok agora se eu quiser utilizar essa informação em uma outra planilha vou tentar aqui fazer a soma só que agora usando as informações do teste 2 essa informação não está disponível eu consigo pegar as informações do primeiro teste tá aqui ó agora o teste 2 não está disponível não tenho como utilizar porque lá na minha caixa em que eu defini o nome eu disse que aquele nome seria disponibilizado apenas para caixa caso para a planilha 1 ok voltando lá a terceira a terceira forma de criar o nome seria você ir no diretamente no grupo responsável pelo gerenciamento desses nomes tá ok aqui no excel nessa versão aqui que é o 2016 ele está disponível na minha guia de fórmulas você pode estar comparando com versões anteriores ver se está tudo igual aqui na minha guia de fórmulas eu tenho um grupo chamado nomes definidos em que ele me traz as ferramentas para trabalhar com esse tipo de serviço certo esse tipo de função aqui ele me traz a opção definir nome lembram a gente viu essa opção quando clicou com o botão direito no intervalo que foi selecionado tá lá definir nome tá certo então clicando com o botão direito ouvindo direto aqui aparece a mesma caixa certo e aqui ao lado eu tenho o gerenciador ele dá até uma descrição que fica até mais fácil de entender entendeu ele crie edit exclui localize todos os nomes usados na pasta de trabalho tá então se eu for aqui no gerenciador ele vai informar os dois nomes que eu já criei tá lá eu tenho teste e tem um teste 2 ok me dá a referência em que elas em que elas estão responsáveis né então o meu teste ele tá responsável pela planilha 1 no intervalo que vai do a1 até o a8 e o meu teste 2 também tá na planilha 1 que vai do intervalo do b1 até o b8 e o escopo muda né o meu teste tá disponível para toda a minha pasta de trabalho enquanto o meu teste 2 tá disponível apenas para a planilha 1 certo tem como eu alterar isso? tem né primeiro eu vou alterar o nome aqui do teste né vou colocar teste 1 vou editar e vou colocar ele como teste 1 vou dar ok pronto alteração feita e o meu teste 2 eu vou deixar ele disponível para a minha pasta de trabalho então também vou editá-lo aqui um detalhe interessante ó eu não tenho como mudar o escopo tá então aquela referência ela vai ficar disponível apenas para a planilha 1 tá ah cara mas eu posso desfazer e fazer ela de novo? pode né não quero mais essa teste 2 vou excluir ela aqui qual o risco de eu excluir um nome pessoal? se aquele nome estava sendo utilizado em um cálculo o cálculo se perde tá certo? porque aquela referência não existe mais eu vou lá selecionar novamente aquele intervalo vou definir o nome certo o nome dele vai ser teste 2 teste 2 vou deixar ele disponível para a minha pasta de trabalho e só vou dar ok pronto tá certo? se eu for tentar utilizar agora o teste 2 em uma outra planilha igual soma pronto pronto ali estão os dois valores disponíveis tanto o intervalo de teste 1 como o intervalo de teste 2 ok? então essas são as formas de você nomear os intervalos tá agora tipo caos legal sei nomear um intervalo sei como é que faz mas na prática tipo no dia a dia eu vou usar isso pra que? tá certo? como eu falei você vai usar referências vou criar aqui um exemplo bem simples que seria a criação de um controle de gastos tá certo? vou colocar aqui vou nomear aqui a minha planilha para gastos de 2016 gastos de 2016 vou excluir essas outras duas que eu não vou mais utilizá-las certo? excluir a plan 1 excluir a plan 2 pronto essa minha planilha de gastos vai ser bem simples, tá certo? ela vai ter apenas o... vou colocar aqui um título para ela controle de gastos esse controle eu vou estar registrando as minhas contas e o mês a que ela se refere pronto ela vai ser de janeiro e vai ser até o mês de... vou colocar só até abril, tá? para não ficar muito grande aqui e aqui na célula 8 eu vou ter o total e embaixo o total geral pronto só organizar aqui certo? vou mesclar essas células colocar bordas para ficar melhor de visualizar só colocar uma cor aqui só para dar um diferencial então vamos lá está aqui com as minhas contas tá certo? janeiro, fevereiro, março e abril e a ideia da planilha é bem simples é apenas registrar lá os gastos e gerar o total está certo? normalmente pelo curso básico seria o que? você ia colocar lá igual soma e selecionar aquele intervalo está certo? então está lá um cálculo bem simples igual soma e as referências da célula B3 até a B7 mas eu posso identificar os intervalos eu posso dizer que esse intervalo aqui botão direito definir nome ele é relacionado ao mês de janeiro de 2016 2016 vou deixar disponível para toda a minha pasta de trabalho ok? fevereiro a mesma coisa fevereiro de 2016 então vou ficar repetindo direto a digitação disso vou lá copiar pronto março definir nome então direito definir nome março de 2016 e abril selecionando o intervalo botão direito definir nome abril de 2016 para vocês todas as informações estão lá disponíveis para toda a minha pasta de trabalho e aqui eu vou selecionar esse intervalo que vai do B8 ao E8 e nomear ele também certo? vou definir o nome dele como total vou colocar aqui das contas poderia ser outro nome só um nome aleatório aqui ok então vamos lá se eu for fazer o cálculo de janeiro vou colocar lá igual soma mês de janeiro de 2016 tá lá fevereiro igual soma fevereiro de 2016 março igual soma março de 2016 igual soma abril de 2016 e o cálculo do total geral vai ser o que? igual soma total das contas né? eu poderia ter colocado igual soma janeiro de 2016 ponto e vírgula fevereiro de 2006 ponto e vírgula março de 2006 ponto e vírgula abril de 2016 poderia só que ia ficar um texto muito grande tá certo? então por isso que eu peguei aquele intervalo selecionei e coloquei um nome nele também já que eu sei que ele seria somado também então vou dar aqui um enter tá lá todas as informações sendo registradas certo? e calculadas aí de acordo com a necessidade da planilha vamos dizer que aqui seriam meus gastos de luz e aqui meus gastos de telefone ok? deu pra entender aí a ideia de se utilizar nomes? certo? vou dar agora um último exemplo relacionado a utilização de nomes para o trabalho tá certo? pra finalizar porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e eu não gosto de vídeo que dure mais do que 10 minutos tá? esse aqui já deve estar passando dos 15 vamos lá último exemplo seria isso aqui bem mais rápido vamos dizer que eu tenho lá alguns produtos cada produto tem o seu valor e eu tenho que adicionar mais 5% em cima daquele volume tá certo? então vou ter que adicionar 5% opa produto vou colocar aqui sei lá pera pera tem assunto acento beleza uva maçã pronto tem esses 3 produtos cada um tem o seu valor valor de sei lá 12 23 43 e aqui vou botar o valor valor com o adicional com o adicional pronto vou colocar isso aqui mais pra cá pra não misturar as informações pronto vou colocar um comentário aqui porque senão o cara vai entender que isso aqui é o valor dividido pelo adicional certo? então vou botar aqui o botão direito isso seria um comentário né eu vou colocar aqui esse comentário o valor com o adicional não seria uma diversão seria o valor com o adicional certo? vamos lá pessoal eu sei que se eu fosse fazer aqui o cálculo ele seria simplesmente o meu valor mais o valor vezes o meu adicional tá certo? não precisei colocar aqui parênteses porque pela regra da matemática primeiro é feita a multiplicação primeiro os 12 seriam multiplicados pelos 5% e logo em seguida somado com o valor do produto que seria 12 certo? digamos que 12 reais isso aqui tá certo? tá o problema seria na hora de aplicar essa fórmula nos outros produtos tá certo? vou dar aqui enter tá lá deu 12,6 ok quando eu for puxar né o auto preenchimento ele vai aplicar a fórmula de cima nas outras células células qual que aconteceu? uva continuou com 23 e maçã continuou com 43 qual é o motivo? quando você puxa ele atualiza todas as células o meu valor tá no B3? tá vai ser somado com ele mesmo? vai mas esse valor tem que ser multiplicado pela célula G1 quando eu puxei ele também atualizou a célula onde seria o adicional e eu não tenho nada na G2 é por isso que continua ainda o mesmo valor porque o G2 é nada tá certo? não tem nada lá então não tenho pelo que ele multiplicar esse tipo de problema também é resolvido nomeando célula tá certo? então o que que isso vai influenciar? vou apagar aqui esse adicional aqui eu vou nomeá-lo tá? só botar aqui uma bolada então lá meus 5% vai ser nomeado também botão direito vou definir o nome dele pegou o nome que tá do lado né? o nome mais próximo tá lá add vou dar ok pronto agora na hora de utilizar mesma coisa igual o meu valor mais ele mesmo vezes o meu add tá certo? agora eu dou enter ele vai saber que todas as outras células vai ter que ser multiplicada pelo add porque eu dei um nome para aquele intervalo digamos que eu tranquei aquela informação tá certo? então quando eu clicar aqui no auto preenchimento e puxar a fórmula ela vai ser aplicada de forma correta a todos os outros valores tá certo? então essa seria a outra função né? a outra facilidade de se utilizar nomes ao invés de referências ok pessoal? então tá aí tudo que devia ter falado sobre nome a intervalos está aqui tá? vocês procurem mais informações na internet tem sites que tem informações escritas sobre a utilização de nomes no excel eu tentei aqui facilitar o máximo possível o entendimento tá? mesmo o vídeo tendo ficado um pouco longo e é isso tá? todas as aulas né? todos os vídeos que vão ser postados basicamente vão ser trabalhados dessa forma é explicando a função o que ela faz e dando um exemplo prático e mais simples o possível para o entendimento tá ok? então é isso até o próximo vídeo bons estudos e pratiquem bastante até o próximo vídeo